Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A voz, trindade e clemente, com toda a terra adoramos. Anunciamos de manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira, ao som da lira de dez cordas e da harpa, com o canto acompanhado ao som da sítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se. E os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante, posso olhar meus inimigos. Vitorioso, escuto a voz de seus inimigos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual o cedro que há no Líbano. Na casa dos senhores estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. E dirão, é justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciamos de manhã Vossa bondade e o Vosso amor fiel a noite inteira. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ó céus, vinde, escutai, eu vou falar. Ouça, terra, as palavras de meus lábios. Minha doutrina se derrame como chuva. Minha palavra se espalhe como orvalho. Como torrentes que transbordam sobre a relva. E aguaceiros a cair por sobre as plantas. O nome do Senhor vou invocar. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles, são justiça. É Ele, o Senhor Deus, sem falsidade. O Deus justo, sempre reto em seu agir. Os filhos seus degenerados ofenderam. Esta raça corrompida e depravada. É assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele, o teu Pai, que te gerou? O Criador que te formou e te sustenta? Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu Pai te encontrará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo, os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão. As fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo. Em Jacó foi a porção de sua herança. Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo. Num lugar de solidão desoladora. Cercou-o de cuidados e carinhos. E o guardou como a pupila de seus olhos. Como a águia esvoaçando sobre o ninho. Incita os seus filhotes a voar. Ele estendeu as suas asas e o tomou. E levou-o carregado sobre elas. O Senhor, somente Ele, foi seu guia. E jamais um outro Deus com Ele estava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos e dai glória ao nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande. Vosso nome por todo o universo. Desdobraste nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes os maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando esses céus que plasmastes e formastes com o dedo de artista. Vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Leitura breve Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmezim, tornar-se-ão como o lã. O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O sangue de Jesus nos purifica De todos os nossos erros nos liberta Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti Não mereço ser teu filho Quero ser teu empregado Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso Pai De concedernos que libertos do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e injustiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti Não mereço ser teu filho Quero ser teu empregado Demos graças a Cristo nosso salvador Sempre e em toda parte E supliquemos com toda confiança Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Ajudai-nos a conservar sem mancha os nossos corpos Para que sejam digna morada do Espírito Santo Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Despertai em nós desde o amanhecer O desejo de nos sacrificarmos Pelos nossos irmãos E de cumprirmos a vossa vontade Em todas as atividades deste dia Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Ensinai-nos a procurar o pão da vida eterna Que vós mesmos nos ofereceis Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Interceda por nós a vossa mãe Refúgio dos pecadores Para alcançarmos o perdão dos nossos pecados Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, que pelos exercícios da quaresma Já nos dais na terra participar Dos bens do céu Guiai-nos de tal modo nesta vida Que possamos chegar à luz em que habitais Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto